A CIDADE NO BRASIL A cortesia do seu palácio parece ter diminuído, Théoden Rey. Ele não é bem-vindo. Por que deveria dar-lhe as boas-vindas, Gandalf, Corvo da Tempestade? Foi uma boa pergunta, meu soberano. É tarde, a hora em que este mágico decide aparecer. Latspel é como o chão, mas as notícias não fazem bons hóspedes. Silêncio! Mantenha sua língua mentirosa atrás de seus dentes. Não vencie o fogo e a morte para trocar palavras mentirosas com o verme ignorante. O cajado. Eu falei para pegar o cajado do mago! Théoden! Filho de Tangle. Há muito tempo está sentado nas trevas. Ficaria aí se fosse você. Escute-me! Eu o liberto do feitiço. Você não tem poder aqui, Gandalf, o Cinzento. Vou extraí-lo, Saruman, como o veneno é extraído do ferimento. Se eu for, Théoden morre. Você não me matou. Não vai matando. Rohan é minha. Vá embora! Deixa eu... Andou... Vá embora! Conheço o seu rosto. Elwii...